Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 cometeram mais algum crime? Não, Dio. Não, não é nada disso. Na verdade, eles trouxeram essa moça, que se chama Helga, e ela tem informações sobre todos os crimes que aconteceram na clínica da Progênese. A Maria e o Marcelo Montenegro, eles são inocentes. Eu sei. Eu sei quem cometeu todos os crimes. Que baboseira é essa agora? Todo mundo sabe que Maria Luz é assassina e Marcelo Montenegro é cúmplice dela. Quem matou o doutor Josias, o doutor Sócrates, o doutor Platão, a mulher do federal, a Mabel, foi o meu ex-marido. O nome dele é Eric Fusilli. Ele cometeu todos os crimes. Ele que fez o trabalho sujo, sabe? Mas ele recebia ordens. Ele recebia ordens por e-mail. Sim. Vem cá, Ana Helga. Você sabe quem dava as ordens. Você sabe quem é o mandante. Você sabe joie, você sabe quem é o indigno. Ele é binguinha. Eu double-tele. Ele Você sabe quem é o seu posibilidad,